Passou, contou, contou Noventa e oito e ovelinhas contou E o que não faltou, faltou E o que não a ovelinha faltou E saiu a procurar Aonde está a minha ovelinha? E saiu a procurar Aonde está a minha ovelinha? Aonde está a minha ovelinha? E saiu a procurar Mexa a mão, ovelinha Mexa a mão, ovelinha Mexa a mão E o maço vai te encontrar Pate o pé, ovelinha Pate o pé, ovelinha Pate o pé E o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelinha Locou E ele se perdeu Achou Então feliz, ele se perdeu E tornou Deixa a mão, ovelinha Mexa a mão Ovelinha Mexa a mão E o pastor vai te encontrar Pate o pé, ovelinha Pate o pé, ovelinha Pate o pé E o pastor vai te encontrar E o pastor vai te encontrar Pode ser 100 Pode ser 100 Pode ser 100 Pode ser 100 O pastor, toda ovelhinha tem uma luz Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Boa tarde, eu sou o bebê